Boa noite aos presentes e a todos que nos acompanham ao vivo pela fanpage da Prefeitura Municipal de Patrocínio. Hoje o Governo Municipal entrega a ampliação do campus do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e FTM com a construção de três novas salas de 54 metros quadrados cada e uma área de convivência de 82 metros quadrados. Já queremos convidar para a posição de destaque o Prefeito de Patrocínio Deiró Moreira Marra. Também convidamos para a posição de destaque o Vice-Prefeito Humberto Donizete Ferreira Bebê. O Presidente da Câmara, Vereador Floresvaldo José de Souza Valtinho. O Diretor-Geral, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Patrocínio, Professor Marlúcio Anselmo Alves. O Secretário Municipal de Obras, Wellington Rodrigo Fernandes Mamazão. O Secretário Municipal de Educação, Professor Rodrigo de Oliveira. O Autor da Indicação, Vereador Roberto Margari de Souza. Agradecemos também a presença das seguintes autoridades. Vereador Nathanael Diniz, Vereador Leandro Caixeta, Vereador José Roberto Salitri, Vereador Ricardo Balila, Vereador Odirley Magalhães, Vereadora Raquel Rezende, Vereadora Adriana de Paula, Carlos Ismael, Coordenador de Administração e Planejamento, IFTM, Guilherme Borges, Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFTM, Doutor Anderson Aprígio, Procurador, Luiz Eduardo Salomão, Secretário de Saúde, Oswaldo Rodrigues, Secretário de Agricultura, Ronaldo Correia, Diretor, Superintendente do Daepa, Rinaldo Freita, Secretário de Compras, Marinho, Assessor de Contábil, Maninho, eu digo, Diretores, Coordenadores e demais servidores, Secretaria de Educação e toda a imprensa. Neste momento, convidamos as autoridades para o encerramento da placa de inauguração. A placa tem os seguintes dizeres, Ampliação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, Campos, Patrocínio, Derau Moreira Marra, Prefeito Municipal, Huberto Donizete Ferreira, Bebé, Vice-Prefeito, Floresvaldo José de Souza Valtinho, Presidente da Câmara Municipal, Wellington Rodrigo Fernandes Mamazão, Secretário Municipal de Obras, Rodrigo de Oliveira, Secretário Municipal de Educação, Marlúcio Anselmo Alves, Diretor, Geral e FTM, Campos, Patrocínio, Roberto Margare de Souza, Verador, Autor da Indicação, Obra realizada com recursos próprios, Junho 2021. Passaremos aos pronunciamentos, ouviremos o Diretor-Geral e FTM, Campos, Patrocínio, Professor Marlúcio Anselmo Alves. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento todas as autoridades presentes, em nome do nosso prefeito, Sr. Terau Marra. Gostaria de desejar as boas-vindas a vocês, aqueles que não conheciam a nossa casa, que possam conhecê-la. Nós temos uma instituição de referência na cidade de patrocínio, prefeito. E nós temos trabalhado já, desde o início do nosso mandato, de uma forma conjunta, com a sociedade patrocinense, buscando ofertar o que é melhor para a nossa comunidade. Nós recebemos nesse educandário aproximadamente 80% ou mais dos nossos alunos oriundos das escolas públicas de patrocínio e alunos que adentram através do nosso sistema de inclusão social. São alunos de baixa renda, pretos, pardos e indígenas, a maioria dos alunos que aqui adentram. E tenho certeza que, no processo de transformação dessas pessoas, nós temos cumprido com o nosso papel e o resultado, ele é claro para a nossa sociedade de um modo geral. Nossos alunos hoje ocupam os melhores lugares nas universidades desse país, aqueles que optaram por não permanecer em patrocínio. Ou ocupam hoje vagas de emprego de alta relevância em todo o Brasil. Então, desta forma, eu me sinto honrado e o sentimento mais importante que eu tenho que ter. Que cada centavo que aqui é investido, ele é revertido para a comunidade patrocinense. E gostaria de reafirmar aqui meu agradecimento pessoal ao prefeito de Romarra pelo investimento que ele faz na educação nessa cidade. E tenho certeza que o investimento na educação, ele é investir em segurança pública, ele é investir em saúde pública, ele é investir em economia, ele é investir em desenvolvimento social e, mais importante, também para a economia da nossa cidade e da nossa região. Gostaria de fazer um agradecimento também ao Roberto Marcari. Nós começamos essa discussão um tempo atrás e hoje ela se cristaliza. Fazer um agradecimento especial ao doutor Anderson, companheiro também, nesses momentos que nós tivemos. E tenho certeza que hoje o que nós entregamos para a cidade de patrocínio não é para o IFTM, para a cidade de patrocínio são melhores condições para transformarmos a vida desses jovens. Boa noite. Obrigado. Ouviremos também o autor da indicação, o vereador Roberto Margari de Souza. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os educadores que aqui estão e, primeiramente, agradecê-los por ter feito parte dessa instituição onde eu consegui aqui a minha qualificação profissional como técnico em edificações há um tempo atrás. Quando eu fui procurado também pelo diretor da escola, doutor Marlu Sanselmo, nós procuramos a procuradoria e trabalhamos em parceria com a administração pública através do prefeito que nos deu autonomia para poder estar buscando e trabalhando leis para que possa tornar a realidade aquele sonho, aquele projeto desse educandário. A gente fica muito feliz hoje ver essa obra sólida atendendo a nossa população. podendo gerar mais cursos profissionalizantes com o qual eu adquiri esse profissionalismo. Adquiri o meu primeiro CREA do Conselho Regional de Arquitetura aqui. Então, eu quero aqui agradecer de público todos os educadores que aqui têm que, apesar dos meus anos já estarem avançados, a minha vida profissional se tornou realidade por estar aqui e por ter um... se tornou... a minha vida profissional se deu autonomia para isso, para eu trabalhar com qualidade, ter a qualificação profissional reconhecida, foi através desses cursos técnicos oferecidos pela instituição federal. Parceria única no Brasil, talvez, prefeito, através do senhor que arrumou recurso para a gente trabalhar ali e conseguir esse recurso para atender uma instituição federal. Sabemos da dificuldade, talvez isso é o único no país, no Brasil, que nunca houve isso antes de um município atender uma instituição federal. Estava conversando com o diretor, ele nos passou uma informação como esta e a gente fica muito feliz que, como vereador, ter condição de dar sustentabilidade à administração pública através de leis e através do senhor prefeito que não tem medido esforço para conseguir recurso e a gente trazer também para as instituições federais e estaduais. A gente vê o prefeito que não mede esforço para atender a educação no nosso município, tanto federal quanto a estadual. Mais uma vez, eu quero agradecer em público o prefeito, os nossos colegas vereadores que aqui estão, que sem eles também nada seria possível que isso acontecesse, a Câmara precisa do voto e nós precisamos de cada vereador que vota favoravelmente. Talvez é uma indicação, mas vocês não sabem o que é para a gente aprovar depois as leis para dar condições do prefeito destinar os recursos para que as obras sejam consolidadas na cidade de patrocínio. Então, gostaria de público agradecer cada vereador que nos acompanhou. Ali vai o meu nome, mas o meu nome que representa os 15 vereadores que lá compõem a Câmara Municipal de Patrocínio e principalmente aqueles que dão a sustentabilidade ao governo de Aralmarres, governo que está aí fazendo um trabalho e fazendo a diferença no nosso município. Muito obrigado a todos e gostaria de deixar o meu abraço a cada professora, a cada professora que aqui se encontra, a cada um daqueles que no passado me deu essa condição de ser o profissional que eu sou hoje. Muito obrigado a todos. com a palavra o presidente da Câmara, vereador Valtinho do Jandaia. Boa noite a todos. Cumprimentar de forma especial o nosso prefeito Neiró, cumprimentar o vice-prefeito Humberto Onizete, cumprimentar o Mário Lúcio, cumprimentar o vereador Roberto Margari, parabenizá-lo, autor da indicação, cumprimentar o secretário de obras, o Elton, no qual cumprimentar todos os secretários e assessores aqui presentes, cumprimentar o Rodrigo, cumprimentar de forma especial a imprensa também, cumprimentar o vereador professor Nathanael, vereador Leandro Cacheta, vereador José Roberto Santos, Salito, vereador Ricardo Balila, vereadora Raquel, vereadora Dirlei, vereadora Adriana de Paula, dizer, senhor prefeito, não só por essa obra, mas por todas as obras do município, na cidade e no meio rural, reforma de escola, do Centro de Educações Infantil, que vem fazendo a diferença na educação do nosso município e a população está agradecendo no dia a dia essas reformas que a gente tem acompanhado. Então, portanto, parabéns, quero parabenizar todos os vereadores que aprovam esses projetos e dizer que a Câmara é parceira, sim, do município, principalmente na educação que vem desenvolvendo o nosso município. A Câmara é parceira, podem contar conosco. Fiquem todos com Deus. convidamos para o seu pronunciamento o prefeito Deiromarra. Boa noite a todos. Hoje, pela terceira noite seguida, nós estamos nesse campus universitário, já fomos Paraninfo, segunda, terça, estamos aqui, vamos ser Paraninfo de novo aí. Então, acho que essa semana nós vamos passar fria a semana inteira aqui. Quero começar cumprimentando e agradecendo as palavras, Marlúcio, você é um exemplo de um educador, de um diretor, acima de tudo, de uma pessoa enganjada na sociedade. O IFTM tem sido, sim, exemplo para patrocínio, para Minas e para o Brasil. É uma instituição que a gente sabe, tem a sua sede em Uberaba, mas que, por determinação federal, teve patrocínio, graças a Deus, como uma de suas bases. Eu fico muito feliz. Tive a oportunidade de conhecer a reitora e dizer que a grande esperança nossa é de que realmente patrocínio se torne também uma grande casa para o IFTM. Que o Instituto do Triângulo Mineiro seja realmente, principalmente, patrocinense. É isso, meu grande sonho. E por isso, que nós fizemos essa grande parceria. Cumprimentar o nosso querido vice-prefeito, Humberto Bebê, todos sabem dessa grande parceria. Tem aqui a nominata dos vereadores e eu sempre digo e vou reafirmar a todos vocês aqui presentes. Nós não conseguiríamos nenhuma dessas obras sem o apoio, sem realmente a força e a garra dos nossos vereadores. Eu acho que eles, lá na ponta, na casa do povo, sofrem tanto quanto o prefeito para fazer. as pressões são muitas, os pedidos mais ainda e os recursos, às vezes, não é tudo aquilo que a gente imagina. Mas, graças a Deus, nós temos um time coeso, um time de vereadores que acredita e que está aí somando, né, e fazendo esse trabalho. Então, começando pelo nosso presidente, Valtinho, meu muito obrigado. Não, nunca, todos vocês são testemunhas, não existiu uma única obra, Valtinho, que eu não fiz questão de dizer que não tem realmente uma grande parceria, porque eu quero que vocês se orgulhem desta parceria entre legislativo e executivo. Não tem nenhum maior do que o outro aí, viu, Valtinho? Todos os dois estão no mesmo nível de execução, né? E, por isso, cada vereador é importantíssimo nesse processo que nós temos. Vereador Roberto Margari, autor da indicação. Eu não diria só autor, não. Foi um verdadeiro guerreiro para que essas coisas pudessem acontecer. Então, Marlúcio, eu acho que você fez um agradecimento justo. O Margari veio aqui, realmente, medir a obra, né, e pôr em prática. Também se cair é problema dele, viu, não é problema nosso. O projeto foi com ele. Vereador Leandro Cacheta, grande batalhador, que não é morada nova, não, viu, Leandro? Mas está bem na divisa, né? Faz parte. Salitre, está aqui, nosso grande parceiro, né? Nosso líder de governo, Ricardo Balila, atento o dia inteiro, toda hora. Tem que desligar. Ele só escreve, gente. O Balila não manda um zap inteiro. Ele fala assim, oi, olá, como, vai. Pelo amor de Deus, Balila, já te pedi para parar com isso, viu? Credo. Vereadora Raquel, minha comande, Natanael Diniz, nosso professor, Natanael, vereadora Adriana de Paula, né? Grande batalhadora, vereadora Odirley, meu secretário eterno, secretário Odirley, tem mais cara de secretário do que de vereador, né, gente? Mais executivo. É igual, eu não para também de mandar projeto. Chega um pouquinho lá, viu, Odirley? Bom, os demais secretários, vou cumprimentar aqui nas pessoas do Rodrigo e do Mamazão para a gente deixar as nominatas aqui. Agradeço a todos os nossos amigos aqui presentes. Faço questão, Marluz, de destacar aqui, não o nosso procurador, mas a esposa dele, que todo dia, na hora que ele deitava, ligava e perguntava, já liberou o dinheiro do IFTM? Já mandou? Eu falei assim, mas não tem nem condição, viu, senhor? Todo dia que o procurador ia despachar com o prefeito, a primeira palavra do dia era se o IFTM já tinha sido contemplado. Bom, meus amigos, minhas amigas, a minha palavra vai ser breve. Eu vim aqui essa noite, não foi muito para fazer agradecimento, mas foi para fazer desafio. E eu quero deixar uma coisa clara. Primeiro, agradecer demais todos os nossos docentes, todos os nossos educadores, seja da rede pública municipal, estadual, aqui do IFTM, enfim, todos os educadores desse município estão dando uma demonstração de civismo, eu diria, para educar os nossos alunos com essa pandemia. Estamos vivendo um momento que ninguém nunca viveu, acho que na nossa geração aqui. Então, é importante dizer que esse segmento da educação tem dado uma demonstração realmente de muita confiança e muita garra. E eu quero aqui dizer desse grande compromisso nosso de continuar com isso. Mas, Mailúcio, eu vim aqui para lançar mais esse desafio. Você nos visitou, pediu o apoio municipal para que nós fizéssemos estas salas para que você pudesse ter o crescimento para a nossa cidade, como você bem disse, da instituição. e eu quero aqui deixar claro o compromisso do Deiró e eu tenho certeza desses todos os nossos vereadores, eu garanto por 12, não vou garantir pelos 15 não, mas por 12 vereadores eu assino embaixo aqui que nós vamos ter todos os recursos para o IFTN continuar investindo aqui em patrocínio. se vocês do IFTM quiserem trazer mais curso, podem deixar que nós fazemos as salas. É só trazer os cursos, nós vamos combinar de fazer as ampliações para que nós tenhamos mais oportunidades, como você mesmo disse. A engenharia elétrica do IFTM, para quem não sabe, está se despontando. então nós esperamos outras engenharias, quem sabe uma engenharia mecânica, para vir realmente consolidar a nossa cidade. É muito bom e pode ter certeza, não vai ser por falta de espaço físico que o IFTM não deixará de fornecer as suas aulas. O meu compromisso é esse, é um compromisso de continuar ao lado da educação e fazer mais sempre acreditando sempre. Ontem tive a capacidade, na segunda-feira, quando falei para os formandos do curso de Direito, fiz uma questão de ressaltar. E aqui posso falar novamente, porque todos sabem que gosto muito da leitura. Citei algumas palavras de Rui Barbosa e Rui Barbosa tem uma fala dele que é célebre para mim. Ele diz que o valor de uma nação não está nas suas terras, mas na educação. do seu povo. Olha a profundidade disso. Não adianta o Brasil ser grande com terras enormes. Viu, Dirlei? Você que fica querendo tomar todas as terras do São João para você. Presta atenção. O que vale é a educação do seu povo. Então, olha a profundidade. Isso foi dito, vocês sabem, quando Rui Barbosa morreu, não é, gente? Então, foi falado por ele dez anos antes da sua morte e está valendo para mim e para a eternidade de todos. Então, Deus nos abençoe e muito obrigado a todos. Convidamos para conhecer as novas instalações, agradecemos a todos pela presença, tenham uma boa noite, Prefeitura de Patrocínio, União e Trabalho. e até a próxima.